Hi everyone, tudo bem com vocês, amores? Aqui tá um calor, um calor, um calor. Ontem fez 38 graus. E aí, na sua cidade, como é que tá? No seu estado? Tá quente também? Tem chovido aí? Aqui, além desse calorão, não chove. Ontem, de ontem, armou um tempo, assim, pra chuva. Todo mundo ficou feliz aqui em casa. Eu, ai, graças a Deus, vai chover, vai molhar minhas plantinhas. Que benção! Tanta gente precisando dessa chuva e nada, gente. Só armou aquele temporal, o céu escureceu e a chuva que é boa pra cair, nada. Amores, antes de começar esse vídeo, já vou pedir pra você deixar o seu like. Você que gosta de mim, que quer que meu canal cresça, deixa seu like. Eu preciso do like. O like é muito importante. Quando você deixa aquele joinha que tá aí embaixo, o YouTube, ele entende que você gostou do meu vídeo. Então, ele começa a indicar o meu vídeo pra mais pessoas, né? Então, deixa o seu joinha aí pra mim, tá bom? Me ajuda muito. Então, meus amores, eu fiquei pensando, será que eu vou colocar esse pedaço do vídeo no começo ou no fim? Porque hoje eu quero prestar uma pequena homenagem a um querido amigo que tá sempre aqui na nossa casa. Aliás, ele é sócio do meu marido e muito amigo do meu filho. E ontem nós trabalhamos, amanhã eu e meu marido fomos pra várias cidades aí levar a nossa mercadoria. Meu marido é representante de uma marca e nós fomos. Aí, quando nós voltamos, esse rapaz que é o Marcelo, que você tá vendo aí, que você vai ver no vídeo, ele tava aqui na minha casa preparando aquele peixe. E ele é muito bom cozinheiro e ele tem muita paciência pra cozinhar. Ele gosta de cozinhar e gosta de pescar também. E ele e meu filho foram pescar na semana passada e trouxeram esse peixe maravilhoso que nós comemos ontem. Só que, infelizmente, depois do peixe, depois que ele fritou o peixe, aconteceu uma pequena tragédia. Ele foi jogar a gordura fora, então ele deu a volta na minha casa. E já tava meio escurinho e ele não viu um toco que fica perto ali da cerca. E ele, passando, já tava escuro, ele não viu e ele tropeçou. E aquele negócio que ele tá fritando o peixe, que você vai ver, aquela vasilha, aquela frigideira pra fritar o peixe, tava cheio de óleo e o óleo caiu tudo nele, caiu nas pernas dele. Vocês não acreditam. E a gente sentado ali, ele chega assim na maior tranquilidade, as pernas já inchadas, que eu vou mostrar pra você aí, sabe, no vídeo. Coitado, ele chega e fala assim, sabe, olha gente, eu acho que eu vou ter que ir pro hospital, porque aconteceu um pequeno acidente. Quando ele mostrou as pernas dele, isso tinha acontecido há cinco minutos e ele aguentou a dor sozinho, chegou em nós e ainda falou assim que tinha acontecido um pequeno acidente. E na verdade foi um grande acidente, porque ele se queimou todo. Mas imediatamente a esposa já levou ele pra Santa Casa, depois meu filho foi, meu filho ficou com ele. Graças a Deus ele já tá bem, ele foi medicado, mas foi feio, viu? Ficou feio, ficou feio, feio, feio. A gente ficou. E depois disso eu fiquei tão sem graça. Eu tava gravando pra vocês o peixe, a nossa pequena reuniãozinha aqui. Nós ficamos tão sem graça que eu não gravei mais nada. Mas aí hoje eu falei, não, eu vou colocar as cenas que eu gravei, porque ele merece. Ele fez uma gentileza pra gente. Ontem um calor e ele cozinhando sozinho, fritando os peixes. Ainda fez um molho maravilhoso de mostarda que eu vou deixar a receitinha aí pra vocês. Ele tá dando a receita pra vocês também, mas mesmo assim eu vou deixar escrito. Gente, faça esse molho de mostarda com alcaparras, que ficou um deslumbre, ficou maravilhoso. Acompanha maravilhosamente bem o peixe. Então, fiquem aí com o vídeo do Marcelo falando do peixe, cortando o peixe, temperando e fritando. Que ele fez exclusivamente pro meu canal. E eu quero dizer pra ele que, Marcelo, tamo junto. E muito obrigada pelo peixe, tava maravilhoso, tá bom? E logo, logo você vai tá bem. A gente vai fazer outras receitinhas aqui pro canal. Tá, meus amores? Fica aí com o Marcelo e com o peixe, que ficou maravilhoso, mas que depois teve essa pequena tragédia. Tchau, amores. Tá como? Nossa, que enorme, gente. Vai em cima da serra. Olha aqui. Pera aí, Zé. Não, não põe já não. Vamos fumar na meira aqui. Pega um balde pra mim, pôr na barrigada. Mas vocês pescaram como? Pescaram na rede? Na varra. Mais na tarrafa. Mais na tarrafa, né? Que na tarrafa é mais fácil pra pescar, né? É. E esse peixe aí é gostoso, Marcelo? Esse é, eu vou fazer... Esse aqui vocês vão fazer aberto. Amanhã eu vou fazer fritinho. Isso aí que delícia. É a costelinha de pacu. Mas esse aqui o peru vai fazer aberto hoje. É, sim. Aí a gente faz fritinho. É só temperar, né? E aí ele vai fazer assado? Sim. Assado. Ah, querendo que o pai desse o peixe. O pai foi no centro, lá ele já vem. Não, mas esse eu vou deixar inteiro. Esse aqui. Ah, tá. Você só vai tirar ele aberto? Esse você não vai fazer ele aberto? Pô. Não. Ah, ele vai deixar esse já limpinho, já pra você fazer. Vou deixar esse aqui prontinho pra você, ó. Com a barrigada. Ó. Muito legal, hein? E outro pacu também, pra fazer tudo frito, senão... Ó. Esse é o pacu e a tilápia, que eles pescaram, ó, o tijões, que eu tô mostrando pra vocês aí, o Marcelo limpando. Hoje eles vão fritar, depois eu vou mostrar pra vocês ele fritando. Como é que você vai fazer, Marcelo? Eu vou fazer empanadinho pra não ficar encharcado na maizena e no trigo. Ó, o Marcelo vai fazer na maizena e no chubá, só. Na maizena e no chubá, bem crocante. Ele trouxe o fogareirinho dele lá e depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Amores, o Marcelo, que é esse rapaz simpático aqui, que é o nosso amigo, que tá hoje na nossa casa, ele que pescou o peixe, que vocês viram ele limpando lá, lembra? E agora ele trouxe esse fogareozinho aqui, ele trouxe essa frigideirinha e ele tá fazendo o peixe e ele vai mostrar pra vocês como é que se empana um peixe. Olha só, ao invés de vocês colocarem trigo, eu só uso o fubá e a maizena, porque a maizena não deixa ele ficar encharcado, deixa ela crocante e sequinho. Então você empana ele, desse jeito assim, ó, empana ele aqui, já tá aqui misturado a maizena com o fubá e aí você vai ver a diferença, ó, esse eu já empamei, já tá empanadinho já, ó, que coisa deliciosa, ó. O tachinho, que é próprio pro peixe, olha que delícia, ó. Então ele vai ficar sequinho e bem fritinho, não vai ficar encharcado, diferente de quando você coloca o trigo. O trigo deixa ele chupa o óleo. A maizena não, a maizena não deixa ficar daquele jeito encharcado. O fogo tem que tá bem quente, mas não muito. E essa é a costelinha, ó. Ah, faltou a escumadeira mesmo. A costelinha. Vou lá buscar a costelinha, ó. A costelinha de papo, olha que coisa linda, ó. Hoje nós vamos comer só isso aqui, ó. A costelinha. Hum, delícia. Bom, né? Olha, amores, e fica assim, ó. Ah, sim. Esse aqui ficou mais moreninho, que ele deixou mais tempo. E, mas se você gostar, essa papo fica gostosa também. Olha que lindo, e é uma delícia. Amores, e o Marcelo também fez esse molho tártaro aqui, pra acompanhar o peixe. E ele vai, e ele é o nosso cozinheiro hoje, né? Então ele vai contar pra vocês como é que ele fez esse molho tártaro. Fala aí, Marcelo, como é que você fez esse molho tártaro? Esse molhinho tártaro fica uma delícia, ó, que dá o toque no peixe. Eu coloquei meio litro, né, uma embalagem inteira de maionese, aquela maionese Helmos que vem na embalagem de plástico. Coloquei meio vidrinho de mostarda, coloquei alcaparra, que é uma delícia, não pode faltar. Dois dentes de alho, uma cebola inteira, limão a gosto, eu coloquei dois limões, senão ele fica muito mole, fica uma água. E um pouquinho só de sal, olha só que delícia. Olha que lindo, olha que cor maravilhosa que ficou também. Ó, meu filho vai chuchar o peixe aí, aí filho. Muito saboroso, ó, uma delícia, e não tem segredo. Olha que lindo, deixa eu ver filho, mostra aí. Ó, amores, que delícia. Eu vou deixar, eu vou deixar no link aqui da descrição, essa receita do molho tártaro do Marcelo, tá bom? Eu vou deixar no link aqui da descrição.